Música Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva S.D.B. Há tolhia menos, né? Ia ni homilha, banheira presídio e missa votos perpetua Bafrater na Inlima, ia parroquia Sagrado Curação de Jesus Becora Dom Virgílio Hatete, na marroma que nha graça, Bafrater na Inlima, sa inudar modelu basarane, liu-liu fungsa e sirak, hodihata mba na inyebolu. Bafrater na Inlima, sa inudar modelu basaran, liu-liu fungsa e sirak, hodihata mba na inyebolu. Sa si majikan sabaravan menyebolu. Lo dunga aerop néiha fatuna day sida sida sana carinare inaka balma. Mare llegar hasta deutschen nele, habar pulso ce mille, nas cultivate de e置ibilisi premies av videos. Mãe Jesus, a Câmara do Brasil, a Câmara do Brasil, a Câmara do Brasil, a Câmara do Brasil. Mãe Jesus, a Câmara do Brasil, a Câmara do Brasil. Mãe Jesus, a Câmara do Brasil, a Câmara do Brasil.